A rotação de inseticidas é fundamental para o controle do inseto causador do greening, principal doença da citricultura. E saber como atuar no combate à praga é importante para evitar prejuízos. Veja mais com o Gustavo D'Angelo. O levantamento anual da incidência de greening realizado pelo Fundecitrus apontou que a doença cresceu no cinturão citrícola no último ano, passando de 22,37% em 2021 para 24,42% em 2022. Esse crescimento de 9,16% é um alerta para que o controle do greening seja feito de forma adequada e rigorosa por todos os produtores. Um dos fatores mais importantes para combater a doença é realizar o controle químico do psilídeo de forma correta. O greening é a principal doença da citricultura, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Essa doença é disseminada por um inseto vetor, o psilídeo do cítrus. Nos últimos anos, foi observado um aumento populacional significativo desse inseto aqui no cinturão citrícola do estado de São Paulo. E além das condições climáticas que foram favoráveis para a multiplicação e dispersão desse inseto aqui nas nossas condições, também foi observado algumas falhas no controle interno, com destaque para a ausência de rotação de inseticidas. A rotação de produtos é essencial para evitar a seleção de indivíduos resistentes às aplicações de um determinado inseticida. A recomendação é que seja feita a rotação de inseticidas com pelo menos 3 diferentes modos de ação, sem que ocorram aplicações sequenciais de produto. A utilização de um mesmo inseticida de forma repetitiva pode aumentar a proporção de indivíduos resistentes dentro do pomar. A resistência, dessa forma, quando você começa a repetir os produtos, esses insetos resistentes vão se multiplicando e o que o produtor vai observar? Uma falha no controle. Então, para evitar esse problema, a recomendação é a utilização de rotação de produtos com diferentes modos de ação. Então, a nossa recomendação das universidades é que sejam utilizados 3 ou 4 modos de ações diferentes nesse programa de rotação, visando justamente não ter a resistência dentro do pomar. Além da rotação de inseticidas convencionais, outra estratégia de manejo da resistência é a utilização de fungos entomopatogênicos, os inseticidas biológicos, ou a utilização de inseticidas botânicos à base de óleos naturais, ou mesmo a utilização do óleo mineral, que na concentração de 1%, ele tem uma ação inseticida. O objetivo da utilização desses produtos alternativos é controlar os insetos resistentes. E o FUDECITRUS vem trabalhando justamente nessa linha de pesquisa. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. E o FUDECITRUS vem trabalhando justamente nessa linha de pesquisa. E o FUDECITRUS vem trabalhando justamente nessa linha de pesquisa.